Música 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 Eu vou fazer swing, swing do povão Galera vem descendo, descendo até o chão Fazer o swing, swing do povão Galera vem descendo, descendo até o chão A mão no joelho, pão na cabecinha A mão no joelho, pão na cabecinha Descendo até embaixo, o swing da pisadinha A mão no joelho, pão na cabecinha A mão no joelho, pão na cabecinha Descendo até embaixo, o swing da pisadinha Agora desce, 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 desce Sobe, 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 sobe Desce, 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 desce Mas veja, sobe, 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 sobe... Faz uma semana que eu tô te ligando e você não me atende Te mando mensagem, você visualiza e você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Dessa vez você vai acabar com a minha vida Alô, quando tu vá, puxe uma moda e hoje eu vou me embriagar E teste mais uma cerveja, hoje não tem saideira Pra cachaça que pagueça Alô, quando tu vá, puxe uma moda e hoje eu vou me embriagar E teste mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz da chachaça que pagueça Se quer machucar, machuca, mas depois facilita E teste mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz da chachaça que pagueça Alô, quando tu vá, puxe uma moda e hoje eu vou me embriagar E teste mais uma cerveja, hoje não tem saideira Pra cachaça que pagueça E teste mais uma cerveja, hoje não tem saideira E teste mais uma cerveja, hoje não tem saideira A onda agora é fazer bebê todo dia De segunda a segunda eu tô nessa putaria A onda agora é fazer bebê todo dia Minha mulher só me vi reclamando Que não tá mais abençado que eu sou tal de putaria Minha nariz e agarrou meu vídeo, pegue tudo isso que começa a revolucionar Ai, ai, tô nessa putaria, fazendo bebê todo dia Ai, ai, tô nessa putaria, fazendo bebê todo dia Ai, ai, tô nessa putaria, fazendo bebê todo dia A onda agora é fazer bebê todo dia De segunda a segunda eu tô nessa putaria A onda agora é fazer bebê todo dia A onda agora é fazer bebê todo dia Minha mulher, convive reclamando que não tá mais aguantando pra ser salto de paparia Me adiagado no teatro do meu rito, tem coisa que eu ir, meu pai vou lutando Ai, ai, quando essa putaria, ai, 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 vai me beber todo dia Ai, ai, quando essa putaria, ai, 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 vai me beber todo dia Vamos embora Vamos embora Vamos embora Eu tô num beco de saída E agora chegou ao fim Vou te contar a minha vida Retira a roupa e dá pra mim Eu tô num beco de saída E agora chegou ao fim Vou te contar a minha vida Retira a roupa e dá pra mim 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 Eu estou desempregado Meu aluguel atrasou Meu telefone tá contado A minha conta encerrou Eu já estou ficando louco Me rebaixou Já estou ficando louco Eu tô num beco de saída Eu tô num beco de saída E agora chegou ao fim Vou te contar a minha vida Retira a roupa e dá pra mim Retira a roupa e dá pra mim Eu tô num beco de saída E agora chegou ao fim Vou te contar a minha vida Retira a roupa e dá pra mim Retira a roupa e dá pra mim Retira a roupa e dá pra mim Eu tô num beco de saída E agora chegou ao fim, eu te contar a minha vida Retira a roupa e dá pra mim, eu estou deswego de sair E agora chegou ao fim, eu te contar a minha vida Retira a roupa e dá pra mim, eu tô despregado Eu falo que é o ator, meu telefone tá voltado, a minha conta encerrou, eu já estou ficando louco, o time me revalidou, eu já estou ficando louco, porque a mulher me afundou, eu só não vejo que eu saí, e agora chegou a vinha, eu tô voltando a minha vinha, eu tô tirando a roupa e já sabia, eu só não vejo que eu saí. Eu tô voltando a minha vinha, eu só não vejo que eu saí, e agora chegou a vinha, eu tô voltando a minha vinha, eu só não vejo que eu saí, e agora chegou a vinha, eu tô voltando a minha vinha, eu vou tentar tirando a roupa e já sabia, eu só não vejo que eu saí. Mas eu pedi pra minha vida, pra ela nunca me convir Eu não me vi, eu fui lá, já vi a casa não cair Eu coloquei uma roupa na hora, e um perfume importado Eu escondi minha bebida, no porta-bala do meu carro E era tudo perfeito, papadinho daquele jeito E tava tudo programado, pra ela nunca me convir Mas ela veio desconfiar, com o joão me pediu Mas ela me pegou no praga, aí deu, aí deu Cadê o véu da minha? Ela me pegou no praga, pra ela nunca me convir Eu venho, eu venho, eu fui lá, já vi a casa não cair Eu venho, eu venho, eu venho, ela me pegou no praga, já vi a casa não cair Eu venho, eu venho, eu venho, ela me pegou no praga, já vi a casa não cair Eu venho, 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 eu Mas ela me pegou no praga, aí deu, aí deu, cadê o velho pra mim? Ela me pegou no praga, eu me li a carol Meu bem, meu bem, ó, é de dediquiá que é de um homem só Meu bem, meu bem, ó, ela me pegou no praga, eu me li a carol Meu bem, meu bem, ó, é de dediquiá que é de um homem só Meu bem, meu bem, ó A CIDADE NO BRASIL Hoje eu vou em sua casa Minhas férias no portão Coração desarrumado Oh, mudando em solidão Juro que me arrependi Basta você perdoar Não aguento essa saudade Solidão vai me matar No pássaro que voa Esperendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Viva! Telefone pra votar 99-66-79-70 Viva! Hoje eu vou em sua casa Minhas férias no portão Coração desarrumado Oh, mudando em solidão Juro que me arrependi Basta você perdoar Não aguento essa saudade Solidão vai me matar No pássaro que voa Querendo voltar pro ninho Saí em solidão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Viva! Viva! Vamos, viva! Vamos, viva, pisadinha! Já me falaram que você é enrolado E bebe fome, não gosta de pagar E toda vez você abre a conta E nunca mais você passou por lá Se é dinheiro, pede de abranghinha Se é piada, pede cervejinha Se de novo vai, não aceita o desaforo Vai me pagar Se você não tem dinheiro Se você não tem ouro Então me pague Se você não tem dinheiro Se você não tem dinheiro Se está ali, se não tem ouro Vai me pagar Se você não tem dinheiro Se você não tem dinheiro Então me pague Se você não tem dinheiro Se você não tem dinheiro Se você não tem dinheiro Se você não tem ouro Vai me pagar Se você não tem dinheiro Se você não tem dinheiro Já me falaram que você é enrolado E bebe fome, não gosta de pagar E todo mês você abre a conta E nunca mais você passa por lá Se é dinheiro, pede de abranghinha Se é piada, pede cervejinha Se de novo vai, não aceita o desaforo Vai me pagar Se você não tem dinheiro Se você não tem ouro Então me pague Se você não tem dinheiro Se você não tem dinheiro Se você não tem dinheiro Se você não tem hp E nunca mais você não tem dinheiro Se você não tem dinheiro E nunca mais você não tem political Não liguei pra dizer que falou demais que o nosso amor Não sei jamais fazer esse valor Se você pega o meu meu WhatsApp, eu me abrigo Pra se cuidar da canção que eu já tô de lá E eu não sou daqueles que gosta de brincar Sabe aquele cara que diz que me chamava Ficou em casa quando fui A todo bar, beijando na boca já estou Com o outro amigo de você Sabe aquele cara que diz que me chamava Ficou em casa quando fui A todo bar, beijando na boca já estou Com o outro amigo de você O amigo de você falou demais que o nosso amor Não sei jamais fazer esse valor E você pegou pelo meu WhatsApp E eu não sou daqueles que gosta de brincar Sabe aquele cara que diz que me chamava Ficou em casa quando fui A todo bar, beijando na boca já estou Com o outro amigo de você Sabe aquele cara que diz que me chamava Ficou em casa quando fui A todo bar, beijando na boca já estou Com o outro amigo de você A todo bar, beijando na boca já estou 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 Eu tô maluco, eu tô maluco Me desculpe, vim aqui desse fim Me perdoe o traje de maluqueiro Me camisa larga e vou mais pra trás Me ver na hora das norelas com a senhora Gostar mais com as três dias, tu não tomo direito Sua filha me deixou de se ver Eu quero amassar, a senhora é brava Mas eu já não vou afetar, levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Me desculpa na ousadia, essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Me desculpa na ousadia, essa menina é um desenho do céu Viu sem cor e jogou coro, vim aqui Me desculpe, vim aqui desse fim Me perdoe o traje de maluqueiro Me camisa larga e vou mais pra trás Me ver na hora das norelas com a senhora Gostar mais com as três dias, tu não tomo direito Sua filha me deixou de se ver Eu quero amassar, a senhora é brava Mas eu já não vou aceitar, levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Me desculpa na ousadia, essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Me desculpa na ousadia, essa menina é um desenho do céu E Deus se intui, jogou coro, vim aqui Viva! 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 O mandato mas o mundo dá Não adianta Viva! Vou fazer o tempo mas o mundo gira A controldade vai continuar E já pega Me conta pra outro a sua mentira Amava o seu sorriso, eu lhe prefiro o meu O santo apanhava, meu coração aprendeu Fazia passar que não queria me perto Aqui me perguntou, não é saber como estou Eu me vejo melhor do que você deixou E o mundo virou, 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 virou E você rô, du, 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 du Eu o mundo virou, 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 virou E você rô, du, 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 du O pão das rodas que o mundo dá Não adianta, o macio tem que mais um mundo girar A com saudade vai continuar E já pega, e conta pra outro a sua mentira Amava o seu sorriso de que você tirou meu E pra tu apanhar meu coração aprendeu A fiaça só que não queria, mas é dor A gente me perguntou, ela sabe como eu sou Eu vou ver de melhor do que você deixou E o mundo girou, 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 girou Eu vou ser roto, 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 roto E o mundo girou, 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 girou Eu vou ser roto, 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 roto Eu vou ser roto, 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 roto E o mundo girou, 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 girou Vem dizer eu sou amigo ou não sou nada Prefiro ser do nada Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder E levar pra casa Como é que o café fuda sua boca e não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um ave E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sabe já te esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu só vou responder Oi, com o meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu só vou responder Oi, com o meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Vem dizer eu sou amigo ou não sou nada Prefiro ser do nada Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Como é ficar perto da sua boca e não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um ave E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sabe já te esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu só vou responder Oi, com o meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu só vou responder Oi, com o meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Tchau, tchau Tchau Música Música Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso, nossa mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso, nossa mala Música O dia não faz o que eu fico imaginando Me falta acordar, mas até quando Vai ficar imaginando, não vai adiantar nada E vai ficar imaginando, vou te chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso, nossa mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso, nossa mala Música 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 Vamos fazer um swing, swing de povão Galera vem descendo, descendo até o chão Fazer um swing, swing de povão Galera vem descendo, descendo até o chão A mão de joelho, na cabecinha 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 Acendo até o chão Jumbo, pesa, pesadinha Desce, 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 desce Sobe, 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 sobe Desce, 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 desce Sobe, 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 sobe Agora desce, desce, desce De boa! Eu vou fazer um swing, swing do povão Galera vem descendo, descendo até o chão Fazer um swing, swing do povão Galera vem descendo, descendo até o chão Palma do joelho, pão na cabecinha Palma do joelho, pão na cabecinha Descendo até o chão, swing da pisadinha Palma do joelho, pão na cabecinha Palma do joelho, pão na cabecinha Descendo até o chão, swing da pisadinha Desce, 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 desce Sobe, 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 sobe Agora desce, 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 desce Sobe, 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 sobe! Que joga, meu filho! Na casa da vizinha putaria na sala, na sala, na sala Pega o danadinho, pega o danara, na sala do papai Na casa da vizinha putaria na sala, na sala, na sala Pega o danadinho, pega o danara, na sala do papai Aí eu fico do com a mensagem da mulher Aí eu fico do com a mensagem da mulher Aí eu fico do com a mensagem da mulher Aí eu fico do com o saco, com o saco, com a mulher Na sala, pega o cantarinho, pega o cantarinho, pega a cara, a cara do rapaz Na sala, pega o cantarinho, pega o cantarinho, pega o cantarinho, pega a cara, a cara do rapaz Na sala, pega o cantarinho, pega o cantarinho, pega a cara, a cara do rapaz Aí eu fico doido, só na santa, a cara do rapaz Aí eu fico doido, só na santa, a cara do rapaz Aí eu fico doido, só na santa, a cara do rapaz Aí eu fico doido, só na santa, a cara do rapaz Aí eu fico doido, só na santa, a cara do rapaz Aí eu fico doido, só na santa, a cara do rapaz Aí eu fico doido, só na santa, a cara do rapaz Aí eu fico doido, só na santa, a cara do rapaz Aí eu fico doido, só na santa, a cara do rapaz Aí eu fico doido, só na santa, a cara do rapaz Na casa da vizinha putaria Na sala, na sala Pega o danadinho, pega o danara Na sala do bala Na casa da vizinha putaria Na sala, na sala Pega o danadinho, pega o danara Na sala do bala Pijão Para você, para a vizinha putaria Uuuuh